Olá pessoal, boa noite! A gente está diretamente da Forte Jardim para fazer uma live prática sobre orquídeas. A ideia de hoje é colocar a mão na massa e a gente aprender tudo na praia. Vai ser uma live bem bacana, a gente vai mostrar como replantar orquídea, falar sobre ambiente, rega, adubação, vai ser uma live muito bacana. E convide mais gente, né? Manda essa live do Facebook, compartilha com seus amigos, fala, ó, tá acontecendo agora ao vivo na Forte Jardim uma live sobre orquídeas na prática. Então a gente vai começar falando sobre as espécies de orquídeas. Então, quais espécies que são as mais comuns de orquídeas, que a gente pode conhecer elas, né? Vamos falar um pouquinho sobre elas e saber também, se a gente conhecer as espécies, a gente sabe onde a gente vai plantar elas, quanto de água que ela precisa. Então é importante conhecer as espécies. Eu vou falar de variedades, tá? Não de espécies. Eu vou falar de algumas variedades comuns. Essa aqui que está na minha frente, ó, é a Phalaenopsis. Phalaenopsis porque a flor dela parece uma borboleta. Então ela tem esse nome aqui de Phalaenopsis. É muito comum, né? Essa orquídea aqui, é fácil da gente encontrar. Então a gente tem essa ácido de flor aqui, né? Geralmente ela em 90 graus mais ou menos. As flores aqui e as folhas, né? Bem grandes. Umas folhas bem grandes aqui. Essa aqui é a Phalaenopsis. Luquinha, Luquinha do Marketing vai ajudar a gente para mostrar elas também um pouquinho mais de perto, né? Depois, para a gente falar sobre as espécies aqui. Então assim, a gente tem essa orquídea aqui, essa orquídea Phalaenopsis. Outra orquídea aqui. Outra orquídea aqui que a gente tem. Então, Luquinha, aproxima para a gente aqui. Essa aqui é a Phalaenopsis, a queridinha aqui do Brasil, uma das mais vendidas. Olha que flor bonita, grande. Ela pode florescer mais de uma vez por ano. Ela chega a florescer às vezes três vezes por ano. Então por isso que as pessoas amam. Se você é iniciante, se você começou a cultivar orquídea agora, começa por essa. Essa é a dica nossa aqui, começa com a Phalaenopsis. Depois, a gente tem uma outra orquídea bem comum também, que é a orquídea Catleia. Essa orquídea aqui, ó, com umas flores grandes, bonitas. A gente chama de um labelo, né? Bem bonito, grandão aqui, colorido, né? E aqui a gente tem as folhas, né? E essa estrutura aqui, ó, gordinha aqui, ó, essa estrutura a gente chama de bulbo, ou pseudobulbo, na verdade. É, o bulbo verdadeiro seria uma batata que tá embaixo da terra. Esse bulbo tá em cima da terra, mas faz a mesma função. Qual que é a função da batata? Armazenar nutrientes e armazenar água. Qual que é a função desse bulbo da orquídea? Armazenar nutrientes e água. Então, só que ele é um pseudo, ele é falso, porque ele não tá embaixo da terra. Ele acumula água, acumula nutrientes, mas ele tá pra cima da terra. Então, isso aqui é um pseudobulbo. O caule é bem pequenininho. O caule é praticamente esse pedacinho aqui da orquídea, ó, bem pequenininho. Isso aqui é o caule da orquídea. Tem as raízes, né? É bom conhecer a orquídea como um todo. Então, a Catleia tem esses bulbos grandes aqui. A falenopsis, que a gente mostrou agora, olha só, não tem bulbo. Só tem folha, 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 tá vendo? Então, ela não tem reserva de água. Então, só pra começar o assunto, essa aqui, ela precisa de mais água, porque ela não tem reserva de água. Essa aqui, a Catleia, ela precisa de menos água, né? Ela acumula água aqui. Então, a falenopsis mais água, a Catleia menos água. Essas duas são bem comuns. A gente vai colocando aqui, a gente vai falando sobre elas. Uma outra orquídea, bem bacana. Essa aqui é uma mudinha, é um filhotinho. Essa aqui é uma orquídea vanda. Essa orquídea vanda, qual que é a graça dela? Não tem substrato. A maioria das pessoas cultivam assim, sem substrato. Quando muito, eles colocam numa cestinha, né? Sem substrato. Pode pôr substrato nela? Pode. A gente vai mostrar, vai até colocar nessa aqui. Mas não precisa. Se você cuidar da irrigação, adubação, você pode manter ela assim, desse jeito, sem substrato, com as raízes aéreas. Essa aqui é uma orquídea vanda. Vou deixar aqui no cantinho, uma mudinha. Uma outra orquídea bem comum. O nome dela já é fácil de lembrar pela cor da flor. Chuva de ouro. Então, olha só que beleza. Parece ouro, né? Chuva de ouro porque às vezes ela cai, né? Nas árvores ela não fica em pezinha assim, não. Ela cai. Ela fica um cacho de flor pendente. Então, essa aqui é uma orquídea chuva de ouro. É uma homicidium. Ela também tem, ó, os pseudobubus. Aqui acumula água, acumula nutrientes, ó, bem cheinho. Tá bonita, tá saudável aqui. Raízes um pouquinho mais finas aqui e as folhas também um pouquinho mais finas. Uma outra orquídea aqui, ó, que a gente tem. Vamos pro outro lado aqui, fica mais fácil. Vou deixar essas aqui. Orquídea simbidium. Essa aqui é uma mini simbidium, né? Essa aqui é pequenininha. Ela tem a flor menorzinha, mas a folha, tá vendo, ó, parece um capim, vamos falar assim, né? A folha bem fininha aqui. Essa é a simbidium. Vou pegar uma outra simbidium pra vocês verem aqui. Vou trazer aqui mais perto. Aqui do lado dessa. Essa é a simbidium que vocês estão acostumados a ver. Ela tem, ó, folhas grandonas. Geralmente ela dá aquele cacho de flor aqui. Já deu aqui, ó, tá vendo? Aqui do outro lado aqui. Vou mostrar aqui, ó. Já deu o cacho de flor aqui. Naquele caixão grande de flor, né? Com a flor no meio aqui. E essas folhinhas finas aqui, o vaso sempre mais alto aqui. Agora ela tá dando brotos, né? Brotos novos aqui depois da floração. Essa aqui é uma orquídea simbidium também. Só que ela é mini. Olha o tamanhozinho dela, em comparação com essa outra aqui, tá vendo? Mas é uma simbidium também. Bem, uma coisa legal de falar das simbidiums. Até agora, aquelas que a gente colocou do lado de cá, né? Vamos dar uma olhadinha das de cá. São orquídeas de árvore. Essas duas aqui são orquídeas terrestres. Então, o substrato não é igual. Então, depois a gente vai falar sobre o substrato de orquídea terrestre, aquela que vive no chão da floresta, né? Em local que tem bastante folha, galho, matéria orgânica. E as orquídeas que vivem em árvores, que são essas aqui. Então, a gente vai dividir um pouquinho falando. Uma outra orquídea aqui, ó, que também, vou dividindo a mesa aqui, falando delas e dividindo lá. Essa é uma denphalem. Muita gente conhece aquela olho de boneca, que é uma dendróbion, que ela tem isso aqui, ó, parece um caulezinho, parece uma cana, né? Esse tipo de caulezinho, assim, que seria pseudobubo, tá? Caule, não é caule. Estou falando só para ficar mais fácil. Esse tipo aqui de pseudobubo tem nas dendróbion, que é aquelas olho de boneca. Essa aqui, ela tem a flor que parece com a falenopsis, que a gente mostrou lá atrás. Mas ela não tem aquele olhinho no meio. Então, é diferente daquela olho de boneca. Mas é uma orquídea também de árvore. Então, vou passar ela para o lado de cá. Uma outra orquídea que é de chão de floresta, que é terrestre, é a sapatinho. Eu não tenho uma flor aberta aqui, mas quem conhece a flor da sapatinho vai perceber que parece um sapatinho de bebê, aquele bem pequenininho, né? Então, chama orquídea sapatinho, né? Essa orquídea aqui, ela é terrestre. Como que eu sei que é terrestre ou não? Vou explicar para vocês depois, quando falar tipo de substrato. E essa orquídea aqui é uma orquídea chocolate, também da Uncidium. Lembra ali aquela chuva de ouro? Vamos colocar perto da chuva de ouro para vocês verem. Olha só, bem parecida a floração, né? Só que o cheiro dela, cheiro de chocolate, né? As folhas também, geralmente, pintadinhas, né? Típico da chocolate, não é fungo, não é doença. Muita gente pergunta também, é natural dela, a folha ser assim. Então, essas orquídeas aqui, todas elas, a maioria, dê uma olhada aqui na mesa. A maioria é de árvore. Então, vamos lá, se vocês têm algumas orquídeas dessas aqui, que estiver plantando em terra, cuidado, você vai matar a sua orquídea. Então, essas orquídeas aqui são de árvore. Essas orquídeas aqui, acabou ficando a vanda para cá também, são terrestres, são menos, mas tem que cuidar delas também muito bem e colocar o substrato correto. E agora a gente começa falando sobre rega. Como que eu rego a minha orquídea? Então, vamos lá, vou só mudando aqui, voltando as orquídeas para o lugar, para a gente conseguir abrir um espacinho para a gente mostrar a nossa prática. Para falar sobre rega, eu vou ter que pegar uma bacia, né? Porque senão eu vou molhar tudo aqui. Então, a gente vai pegar uma bacia comum que a gente tem em casa aqui e vai falar sobre rega. Como que eu rego a minha orquídea? Eu uso regador? Então, a gente pergunta. Ah, não, posso usar só um pulverizador que já dá conta? A minha orquídea? Só um pulverizador? Na verdade, sim. Tem que regar ela com abundância. Então, na hora de você regar uma orquídea, não tenha um dó, não tenha um medo. Pode pegar um vasinho de orquídea aqui e pode regar mesmo, tá? Vou pegar uma outra aqui que a gente possa colocar um cachepô. Aqui, ó. Essa orquídea depois a gente vai fazer o replante mesmo. Ó, tá até no cachepôzinho aqui. Como que eu rego essa orquídea aqui, ó? Eu vou pegar um regador, ó. Vou regar mesmo, ó. Sem dó. Ah, mas pode cair na folha? Não tem problema. Rega mesmo, ó. Pega o regador e rega. Ah, mas não vai matar a minha orquídea, não? Não. É assim que você rega a sua orquídea. Só que é aí que começa o cuidado. Vamos falar que você ganhou uma orquídea e você quer deixar ela bonita. Então, igual essa falenopsis aqui, ó. Você quer deixar ela bonita aqui, no cachepô. O que você tem que tomar cuidado para não acontecer o que aconteceu com essa aqui, ó? Olha lá. Tem água dentro. Se você deixar água dentro aqui, ah, vou regar e vou deixar essa orquídea aqui dentro. Aquela raiz vai apodrecer. Então, é esse cuidado que você tem que ter. Você rega em abundância, mas você não deixa a água acumulada. Essa água aqui, você tem que tirar. Eu tiro essa água aí. Ou, quando eu vou regar essa orquídea, eu rego fora do cachepô, deixo escorrer bem e depois eu coloco essa orquídea aqui dentro desse cachepô, que não tem furo. E esse é o essencial da rega. Se você regar com pulverizador, então, se eu pegar aqui, ah, vou regar com pulverizador, às vezes eu rego pouco. Às vezes não vai ser o suficiente para ela. Eu tenho que ver mesmo a água escorrer, sair aquela água pelo fundo do vaso. E como que eu sei que eu tenho que regar a minha orquídea? Você vem e coloca o dedo aqui no substrato. Vou mostrar aqui pertinho. Aqui, ó. Coloca desse. Aqui tem musgo, né? Musgo esfagno. Ó, está molhado. Dá para ver com o meu dedo? Está úmido. Então, eu não vou molhar essa orquídea. Agora, se eu pegar, por exemplo, uma outra orquídea aqui, que estiver seco, seco, seco. Tem uma aqui, um exemplo. Ó, assim, vídeo aqui. Está seca. A casca está seca, seca, seca. Vou cavar até mais aqui embaixo. Está seco, ó. Está vendo? Nem está. Então, essa aqui está na hora de regar. Aí, você vai regar também com abundância, sem medo. Está vendo? Deixa escorrer a água sem problema nenhum. É assim que a gente rega nossas orquídeas. Está bom? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre ambiente. Aonde eu deixo essas orquídeas aqui? A maioria das orquídeas, elas vivem aonde? Sob a copa das árvores. Então, a gente precisa controlar a claridade, né? Vamos falar assim. Não pode pegar sol direto. São poucas orquídeas que toleram sol. A maioria gosta de claridade. Bastante luz, mas não sol direto. Quando muito, um sol da manhã. Aquela olho de boneca, que eu não tenho aqui. Lembra aquela, essa Den Fallen, que eu falei aqui, ó. A olho de boneca, ela tem aquele, esse caulezinho que eu falei, né? Aqui, ó. Então, essa aqui vive em árvore. Ela tolera um pouquinho mais de sol. Geralmente, sol da manhã, ela aguenta bastante. Mas a grande maioria precisa de claridade, mas não sol direto. Beleza? Rega. Ah, outra coisa que o pessoal pergunta muito. Ah, qual o tipo de vaso que eu uso, né? E aí, isso influencia na rega também. Vaso de barro? Vaso de plástico? Qual que é melhor? Depende de como que você rega, da onde está a sua orquídea. Se você plantar num vaso de plástico, ela vai secar mais lento, né? Ela vai demorar mais pra secar. Se você colocar num vaso aqui de barro, seca mais rápido. Principalmente esse furado aqui. Vai secar muito rápido. Eu posso molhar quase que todo dia minha orquídea. Agora, aqui no plástico, o que que acontece? Transpira água e a água volta. E se o plástico fosse vilão, que nem as pessoas falam que o plástico é vilão, todas essas orquídeas aqui que foram produzidas pelo produtor, não iam estar bonita desse jeito. Então, o importante é o quê? O cuidado, o olhar diário, verificar se precisa molhar ou não. Então, é importante estar observando todo dia as suas orquídeas. Como que eu sei que uma orquídea está bem hidratada e está sem falta de água? Olha só. As folhas delas são firmes. Então, olha só. Firmeza. Está vendo? Todas as folhas bem firmes. Vamos pegar uma outra aqui. Firmeza. Está vendo? Se eu pego uma orquídea e a folha está mole, essa de trás aqui está um pouquinho. Está vendo? Vou mostrar para você uma flenópsis com falta d'água. Está vendo? As novas nem estão tanto. Lá no passado ela sentiu falta d'água. Está vendo? Está bem enrugada e está mole. Hoje em dia ela está boa. A folha está firme. Então, ela sentiu falta de água lá atrás. Está ok? Se tiver murcha as folhas... Ah, e se a planta tem esses burros aqui? Vou mostrar aqui. Como que eu sei identificar se está faltando água ou não? Eles vão estar muito enrugados. No caso dessa aqui, vou tirar aqui a folhinha. seca para vocês verem melhor. Está bem gordinho. Está cheio d'água. Já está bem hidratada. Agora, se tiver muito enrugado, 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 está faltando água para a sua orquídea. Então, isso é uma coisa importante para a gente observar. Observar se a folha está murcha, se esse pseudobulbo está enrugado. Esses são os sinais da falta de água. E agora, o que a gente vai falar? Um pouquinho de substrato. Lá no começo eu já falei dos tipos de substratos, mas vamos lá mostrar os substratos para vocês. Aqui eu peguei os mais comuns, para explicar sobre cada um para vocês. Aqui a gente tem o chip de coco. Está vendo que é muito encontrado. Algumas orquídeas, olho de boneca. Bem falem, às vezes, vem só nele. Um outro substrato bem comum é a casca de pinos. Carvão vegetal. Carvão mesmo. Carvão, como se fosse aquele carvão de churrasqueira. E o musgo esfagno. Esses substratos aqui são os mais comuns, que a gente mais vê por aí. Mas o bom deles é também fazer uma mistura. Por isso que a Forte fez um substrato que já vem pronto para a orquídea. Que é um substrato. Aqui eu vou pegar um grandão para vocês verem aqui. Está vendo? Esse aqui é um de 4 quilos. Já está pronto. Já tem a mistura completa. Está vendo? Tem a casca de pinos. Tem o carvão. Tem o chip de coco. Isso aqui está pronto para plantar a sua orquídea. Não precisa de mistura nenhuma. Então fica bem prático ali para você plantar a sua orquídea. Isso aqui é como se fosse essa mistura desses três. Tudo aqui dentro de um substrato só. E tem esse substrato aqui que eu mostrei para vocês. Aquele de orquídeas e árvores. E aqueles que vão para essas aqui. São as orquídeas terrestres que eu falei. Tem um substrato para orquídeas terrestres aqui. Está vendo? Depois a gente vai fazer o replante. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre esse tipo de substrato. Mas vou mostrar aqui na mão. Para vocês entenderem a diferença. Esse aqui é o de orquídea terrestre. Vou mostrar aqui. E esse aqui que é a mistura. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. É a orquídea de árvore. Olha a diferença. Está vendo? Esse aqui é muito mais úmido que esse. Porque a necessidade dela é diferente. Então vamos na prática agora? Vamos mostrar na prática um replante. Falar sobre substrato na prática mesmo. Agora a gente só falou de teoria. Mas vamos lá na prática agora. O que a gente vai fazer? Vamos pegar uma orquídea. E a gente vai replantar. Então a gente vai pegar essa orquídea aqui. Vamos dar espaço aqui. Para a gente conseguir fazer o replante. Pegar a bacia de novo aqui. Para ficar fácil. Uma bacia para a gente não fazer sujeira. A nossa orquídea. E agora a gente vai pegar os materiais todos aqui. O que a gente vai precisar para fazer um replante? A gente vai precisar de pedra de argila. Uma bacia. Porque você vai fazer sujeira. Você vai tirar o substrato velho. Então é bom ter uma bacia ali. Para a gente ir limpando. O enraizador da Forge. Para a gente fazer essa orquídea enraizar novamente. Uma tesoura de poda. Vamos precisar também, dependendo da orquídea. Um tutor. E também amarrilho. Para a gente amarrar essa orquídea. Se precisar. Se não precisar. Aí a gente não vai amarrar ela. E um balde. Um baldezinho para auxiliar a gente. Para a gente preparar o nosso enraizador. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar. Primeiro passo. Antes de mexer nessa orquídea aqui. A gente vai preparar o nosso enraizador. Então você vai pegar aqui o frasquinho. Você vai abrir aqui. Enraizador. A caixinha. Separa a caixinha. E vai pegar o enraizador. Quanto que eu uso de enraizador? Você vai pegar uma tampinha. A própria tampa de medida. Usa ela de medida. Para um litro de água. Você vai usar o enraizador. Uma tampa para um litro. Então a gente vai pegar aqui a água. Estou sem medidor aqui. A gente vai no olho mesmo. Um litro. De água mais ou menos. E vai colocar o enraizador aqui dentro. Então vamos ver aqui. Chacoalho aqui. Produto. Coloca aqui o forte enraizador. Uma tampa de medida. Ó. Mediu a tampa. Coloca o enraizador aqui. Certo. E pode até lavar a tampinha aqui. Pronto. Fez isso. Diluiu o enraizador. O que você vai fazer? Você vai colocar o substrato de molho. Então a gente tem o substrato aqui. De orquídea. A gente vai colocar essas cascas aqui. De molho. Vou fazer isso aqui. Só isso. Deixa de molho lá. Porque esse enraizador tem extrato de algas marinhas, mais adubo. Ele ajuda muito no enraizamento. E a casca vem seca. Então é importante quando a gente for fazer o replante. A gente colocar essa casca de molho. Porque já umedece ela. E já nutre. Já ajuda no enraizamento da orquídea também. Não vou colocar o adubo quando eu planto. Eu vou usar só o enraizador quando eu faço o replantio. Deixa de molho aqui. Mais ou menos uns 10 minutos. Mas se molhar aqui o substrato já é o suficiente para a gente mostrar. Então vamos deixar aqui de molho o substrato de orquídea. Enquanto a gente vai preparar a nossa orquídea. Vamos pegar essa orquídea aqui então. E vamos fazer o replante dela. Quando ela vem aqui da floricultura. E precisa fazer o replante. Como que você sabe, né? Aqui ela está amarrada, né? Então a gente vai ter que tirar esse arame aqui. Tira o arame. Solta os amarrilhos aqui. Que vem nela. A haste de flor antiga. E a gente vai fazer o replante. Olha só. Ah, mas esse substrato aqui pode usar? Não. A gente não vai reaproveitar o substrato velho. Olha como o substrato está podre. Então a gente não reaproveita, tá? A pedra, se você quiser lavar, colocar água sanitária. Enxagou a denta, você pode usar. Agora, aqui o substrato não. Então o que você faz? Como que faz o replante da orquídea? Tira todo o substrato velho. Tira aqui todo o substrato. Limpa bem aqui. Vai limpando. Fica só a raiz mesmo, tá? Outras plantas, né? A gente não faz isso. A gente deixa o torrão praticamente intacto. Só tira um pouquinho da raiz em excesso e já replanta. No caso da orquídea, não. A gente precisa tirar todo o substrato velho, tá? Precisa ficar só a orquídea aqui, ó. E aí, como que eu sei que tá bom aqui, ó? Olha lá. Você tirou todo o substrato, tá beleza. Mas o que eu vou fazer mais um pouquinho ainda pra ela aqui? Eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui em cima mesmo, na bacia. Eu vou dar uma lavada. O ideal é numa torneira, né? Mas eu vou dar uma limpada bem, ó. Nas raízes. Pra tirar o excesso do substrato e pra eu enxergar as raízes podres. Qual raiz que é podre? Vou virar a orquídea assim pra gente enxergar melhor. Olha só aqui essas raízes aqui no meio, olha. Tá vendo? Isso aqui é raiz podre. Isso aqui é raiz boa. Então eu vou podar todas as raízes podres aqui com a minha tesoura de poda. E a gente vai fazer a poda dessas raízes podres. Olha só quanta raiz podre que tinha nessa orquídea aqui, ó. Tava na hora de replantar mesmo. Joga, descarta. Essas raízes aqui, ó. Todas elas que estiverem podres. Vou fazer o replante aqui, ó. Fazer o corte delas, né? Antes do replante. Raiz boa eu posso deixar. Raiz que a gente... Como que eu sei também? Uma outra dica, né? Eu vou apertando a raiz. Se ela tiver sequinha ou murcha, eu corto. Se eu pegar a raiz que estiver firme, gordinha, ó. Ela tá boa. Se eu apertar aqui, ó. Se tiver murcha, ó. Só um fiozinho aqui, ó. Tá vendo? Murcha. Só um fiozinho, ó. Tá podre. Essa é a dica pra gente podar a raiz certa aqui, ó. E vai limpando bem ela aqui, ó. Aqui tá bom, né? A gente já fez já uma poda de limpeza. Até que tá com boas raízes, né? Tem mais uma sequinha aqui. A gente corta aqui no meio. Pronto. Essa aqui é a nossa orquídea que a gente vai fazer agora o replanteio. Vou cortar aqui, ó. Tem uma haste velha aqui ainda. Deixa eu mostrar pra vocês. Cortar ela também, ó. Tá vendo? Uma haste antiga de flor. Quando que é a melhor época pra trocar a orquídea e fazer isso que eu tô fazendo? Depois da floração. Ó aqui, ó. Terminou a florada. Aqui ainda poderia... Pode ser que ela floresça de novo. Mas a gente tinha uma orquídea dessa que eu quis replantar. Sempre sem flor. Se eu fizer um replanteio de uma orquídea dessas aqui, que estão com flor aqui, eu posso perder a floração. Então, espera a floração. Terminou a florada, faz o replante dela. E agora a gente vai fazer o replanteio pra um vaso praticamente do mesmo tamanho, só que um vasinho, ó. Novinho aí, ó. Um pouquinho maior até, a mais alta. Tá vendo? Então, a gente vai pegar esse vaso aqui e colocar a pedra de argila no fundo do vaso. Então, vamos lá. Se bem que esse vaso também, ele tem essa altura aqui que já ajuda a não acumular água. Mas mesmo assim, é bom colocar um pouquinho de pedra no fundo do vaso aqui, ó. Pelo menos um pouquinho aqui, ó. É bom. Colocou a pedra. O que eu vou colocar agora? O nosso substrato que a gente preparou com o enraizador. Então, se você perdeu, se você entrou agora, depois assiste de novo a live, tá? E aí, tá gravada lá, vai ficar gravada no Facebook. Ó o substrato. A gente colocou forte enraizador aqui, ó, de molho, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse produto aqui, ó. Forte enraizador. Uma tampinha num litro d'água e colocou o substrato de molho aqui em uns minutos. Agora, o que a gente vai fazer? Fazer o replante. Vou trazer pra cá pra não fazer sujeira só, tá? Dá pra ver aí, Rodolfo? Não sei se dá pra ver, se não. Tá show, manda ver. Beleza? Então tá bom. Vou colocar o substrato, ó, aqui em cima das pedras de argila. Até quando? Eu vou ter que ir medindo. Vou colocar um pouquinho de substrato. Eu vou voltar a orquídea, ó, com cuidado, na mesma altura que ela tava antes. Então, ó lá, eu coloquei um pouquinho no fundo só pra poder fazer o quê, ó? Só pra poder dar a altura. E deu certinho, ó, que legal. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou preenchendo esses vãos aqui com casca. Então é meio trabalhoso, não é tão simples não, mas é uma terapia. Quem gosta de orquídea sabe o que eu tô falando. Vamos lá colocar aqui as casquinhas em volta aqui das raízes, ó. Coloca um pouquinho de substrato. Você vira a orquídea, coloca mais um pouquinho de substrato. E aqui, ó, essas casquinhas aqui, você vai colocando o dedo aqui, ó, e vai colocando a casquinha lá dentro, ó. Ó, 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 tá vendo? Desvaziou de novo, ó. Colocar mais substrato, ó. Você vai acomodando, ó, o que o substrato tá fazendo? Ele vai descendo, ó. Aí você põe mais. E vai colocando o substrato entre as raízes, assim, ó. Até ficar bem firme, ó. A orquídea não pode ficar solta, tá? Isso é muito importante. Orquídea só enraiza se tiver substrato em contato com a raiz. Então, ó, firmeza mesmo. Pode afetar mesmo o substrato, colocar bastante substrato em volta das raízes, firmando bem aqui, ó. É muito importante esse processo aqui de troca de vaso. Quantas vezes eu troco de vaso? É importante trocar pelo menos uma vez por ano, a cada dois anos. É interessante trocar de vaso, né? Porque aí a planta sempre vai ter um substrato novo. Quando que eu replanto também? Se tiver, às vezes, menos de um ano, ou deu um ano, e você vê que a planta tá solta no vaso, a planta tá morrendo, a raiz apodreceu, aí tem que trocar de vaso mesmo, né? De fazer esse processo aqui. Olha só, esse vaso transparente dá pra gente ver. Olha que legal, ó. Tá vendo? Você vê tudo, ó. Pedra de argila lá. Você vê aqui o substrato, você vê as raízes com bastante casquinha em volta, tá vendo? Toda a casquinha abraçando aqui. E a orquídea é bem firme. Isso é importante pro replante de uma orquídea. Então a gente fez um replante aqui de uma orquídea, ó, na prática. Tá, beleza. Fiz um replante de uma orquídea que precisava ser trocada 100%. Agora eu vou fazer um plantio de uma mudinha. Uma mudinha de cartleia. Olha só que legal. Comprei essa muda hoje. Ah, um grande abraço pro pessoal de orquídea, da Erika. Orquídea e companhia. Essas orquídeas todas belas aqui vieram dela lá, do orquidário dela. Fica no Road Shopping, né, pra quem conhece de São Paulo. Castelo Branco, né, sentido interior, perto, indo pra Sorocaba, em Itu, sentido Sorocaba. Tem lá o Road Shopping. Obrigado, Erika. Valeu pelas orquídeas aí, pela ajuda sempre quando a gente precisa. Então, olha só. Essa orquídea aqui precisa fazer o replante. As raízes estão boas. É uma mudinha nova. Olha só, tá vendo? Eu não preciso fazer uma poda. Quando muito, uma raizinha aqui tá podre, outra tá aqui. Então, eu vou fazer uma poda só dessas. Vamos lá. Ó, só essa aqui no meio, ó, tá podre. Essa aqui na pontinha também sentiu pra alguma coisa. Aqui tem um pouquinho de raiz podre também tava em cima. O resto, tá bom. Então, pra que que eu vou trocar esse musgo? Nem precisa trocar. Posso só colocar, fazer um plantio novo, um replantio, tá? Eu vou pegar aqui, então, o substrato, um pouquinho de pedra de argila. Se possível, as menores, né? Pra não ficar o vaso muito cheio aqui de pedra, né? Coloco no fundo. Algumas pedrinhas. Tem um pouquinho. Vou pegar aqui as menores aqui. Ó, coloquei a pedrinha no fundo. Coloco o substrato de orquídea aqui, ó. Coloco um pouquinho. Vejo a altura, se tá bom. Olha lá. Tá legal. Ó, tá vendo a nova mudinha? Ainda ficou espaço em volta. Nesse espaço em volta, eu vou colocando o novo substrato em volta. Às vezes as pessoas falam, ah, vou usar só carvão vegetal. Cuidado com carvão vegetal sozinho, tá? Ele segura nada de água e nada de adubo. Então, é legal essa mistura de casca de pinos, de fibra de coco, de carvão vegetal. Que as orquídeas que são de árvore, né? Que na natureza vivem árvore, né? E aí a gente vai colocar elas aqui, ó. Num substrato. Elas vão adorar. Elas vão gostar muito desse tipo de substrato. Aí a gente vai colocando aqui, ó. Entre as raízes. Tá vendo? Lógico que assim, esse vasinho vai ficar, né? Logo vai ficar pequeno de novo. A gente vai ter que replantar pra um vaso maior. E vai fazendo isso, né? Conforme ela vai crescendo. É uma mudinha, né? Então a gente vai fazendo isso aí. Ah, mas a mudinha ficou solta. Vou simular aqui com vocês como se ela tivesse ficado solta. O que eu faço? Claro que esse tutor tá grandinho. Mas, ó. Vamos lá só pra gente conseguir mostrar pra vocês. Eu venho aqui e coloco o tutor no centro do vaso, né? Assim aqui, ó. Pronto. E eu vou amarrar esse tutor com amarrilho em algum desses bulbos aqui, ó. Então eu vou pegar um bulbo aqui e vou fazer uma amarração pra vocês verem. Olha só aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E vou amarrar aqui, ó. Claro que você tem que deixar uma folga, tá vendo? Não pode deixar apertado, não. Se, caso, a planta ficar solta. Não foi o caso dessa, mas tô só mostrando aqui um exemplo pra gente entender aonde amarra, tá vendo? Amarrar aqui na junção da folha com o pseudobulbo. É aqui que a gente amarra a orquídea como a folga, tá? Ó. Nunca muito apertado. Se precisar, coloco mais de um tutor aí pra orquídea. Que só foi um exemplo, tá? Eu nem precisava de tutor pra essa orquídea. Vamos fazer também um replante de uma orquídea vanda. Como replantar uma orquídea vanda? A gente vai mostrar aqui na prática. A maioria das orquídeas vanda, que nem eu falei, vem sem substrato. Vou mostrar pra vocês como que essa aqui veio. Olha só. Ela veio assim, ó. Num vazinho desse aqui, ó. Assim, ó. Sem substrato nenhum, ó. Vazio. Aí eu quebrei o vazinho, ó. Tirei ela aqui. Aqui as raízes. E a gente vai colocar onde? Vamos continuar com o cachepô? É legal, né? Ver as raízes aéreas. Só que a gente vai fazer um misto, né? A gente não vai deixar só a raiz aérea, não. Porque em casa, a gente sabe que a gente não tem muito tempo de ficar molhando. Então esse é um sistema legal pra quem não tem muito tempo e gosta de uma orquídea vanda. Então o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar algumas raízes. Aqui vai dar um pouquinho de trabalho, né? Pra fazer, mas a gente consegue. Vamos lá. Precisa de um apoio aqui? Beleza. Obrigado. Pegar algumas raízes e vou passar por esses furos aqui, ó. Então, pra gente conseguir deixar algumas aéreas. Ó. Que legal. Então algumas raízes eu vou deixar aérea. Que eu acho que é bonito ver essas raízes aéreas aqui, ó. Outras raízes eu vou deixar aqui dentro do substrato, né? Eu vou colocar substrato aqui dentro também. Nesse caso, não precisa de pedra de argila como drenagem, tá? Por quê? A própria... Porque a orquídea vanda não precisa de substrato, né? Pra desenvolver... Esse cachepô vai ficar aéreo. Então não vai acumular água aqui dentro. Ó que legal. Então aqui a gente colocou algumas raízes aéreas. Outras a gente vai deixar dentro do substrato aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Só virar mais uma orquídea pra ficar bem bonita as raízes. Ó que legal. Agora aqui, ó. A gente vai segurar ela aqui no centro. Ó, tá vendo? Sempre respeitando aqui. O caule dela pra cima. Raiz pra baixo. Então aqui eu posso colocar substrato. Ó que legal. Muita gente acha que não, né? Comprou a orquídea vanda? Não. A orquídea vanda é só... A raiz não pode ter substrato nenhum. Pode. Claro que pode. Ela geralmente vive aonde? Na árvore, que tem um pouco de substrato. E algumas dessas raízes vão ficar aéreas. Vou puxar mais uma pra cá. Que legal. E aí a gente vai colocando substrato aqui, ó. Esse substrato vai ajudar a manter um pouquinho mais a umidade das raízes, né? Essa planta não vai ser tão dependente de rega. Ah, mas e se eu quiser deixar ela só sem substrato, né? Aí você vai ter que regar mais de duas vezes por dia. Vai ter que manter essas raízes aqui, ó, úmidas. Olha aqui. Vamos ver se dá pra mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se dá pra... Ó, eu molhei a raiz da vanda. Olha o que aconteceu. Ela tá verde. Ela tava branca. Ó, vou colocar água aqui pra vocês verem. Ó. Ela vai escurecendo, ó. Tá vendo? Como eu sei que minha orquídea vanda precisa de água? Ela mostra pra você, ó. Tá vendo? A raiz tem que ficar sempre, 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 ó, verdinha. Vamos pôr água aqui pra vocês verem, ó. Uma transformação. Aí, ó. Que legal. Tá vendo? Se tiver branca, tá faltando água. Se tiver verdinha, tá úmida. Essa é a dica. Ela dá a dica pra você de quando que precisa molhar. Como vai ter substrato aqui, ó. Que legal. Já fica tudo verdinho, ó. Só de ficar em contato com o substrato. E aí é bom, né? Vai firmando bem o substrato. Esse aqui é um sistema misto que a gente fala, né? Porque você tem a orquídea vanda, né? Vivendo no substrato. A maioria das raízes. Mas tem muitas raízes que estão aéreas. E aí você vai ter uma planta bonitona com a raiz ainda vistosa aí, ó. Saindo pra fora do vaso. Em breve, todos vão começar a sair. E vai ter alguma reserva de água aqui dentro. Ó que legal. Esse é um replante de orquídea vanda. Na verdade, é um plantio novo, né? É uma mudinha que a gente pôs num vaso maior. Vou deixar aqui no cantinho. Uma coisa bem bacana, importante de falar. Super importante. É isso aqui, ó. Hoje em dia, né? Virou uma necessidade. Não é por causa do coronavírus, não. É a questão de esterilização. Ficou muito importante na nossa mente, né? Também, quando a gente for fazer um replante. Ó. Usa álcool 70, água sanitária. Esteriliza a ferramenta que você fez a poda. Porque senão, você pegar uma planta doente. A gente tinha muita raiz podre aqui nessa orquídea. Que a gente fez, eu replante a poda. Tá doente. Eu vou lá, podo uma outra orquídea que tá boa. Eu passo doença de uma pra outra. Então, ó. Sempre esterilização das ferramentas. Isso é muito importante ali pra gente fazer. E agora, o que a gente vai fazer? Um replante também, só que de uma orquídea terrestre. Não vamos usar mais, né? Ali o substrato, deixar de molho, nada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esta simbidium aqui. Vai dar um trabalhinho. Mas a gente vai trocar ela de vaso. Vou fazer o replante da simbidium. Se você tem uma simbidium em casa, ela deu flor que nem essa aqui e não dá flor mais, é importante passar pra um vaso maior. E o legal, quanto mais bulbos novos, né? Mais brotos novos tiver, mais flores vai dar. Então é legal. Às vezes tem uma bacia cheia de flor, com vários cachos de flor. Então eu gosto muito de sempre tirar ela desse vaso e passar pra um vaso maior. A altura, quase a mesma. Sempre tenta manter a mesma altura dos vasos. Mas o que você faz? Coloca num vaso maior. Dá espaço pra ela desenvolver. E essa é uma orquídea. Vamos ver se vocês lembram no começo. Quem tá acompanhando a gente desde o começo. Terrestre. Então, o processo é diferente das outras orquídeas que são a maioria. Que são as de árvore. O que você vai ter que fazer? Vamos lá, pegar de novo. Pedra de argila. Vou colocar pedra de argila no fundo do vaso. Pedra de argila. Posso colocar manta? Se quiser, pode. Se não quiser, nesse caso da orquídea não tem necessidade. Mas é legal colocar às vezes uma manta pra não sair o substrato pelo fundo do vaso. E aí eu vou colocar o substrato de orquídea terrestre. Que é esse aqui. É o nosso forte substrato de orquídea terrestre. O que eu vou fazer? Vou colocar já um pouquinho. Só pra vocês verem. Olha como é diferente daquele outro. Ele é só casca. Olha só esse aqui. Tá vendo? Então, a orquídea terrestre precisa de um substrato específico. Olha só. Tem casca aqui dentro. Tem casca aqui também. Tá vendo? Mas tem a parte fininha. Tem humus de minhoca. Tem tudo que a sua orquídea terrestre precisa. Então, a gente vai pegar essa orquídea agora aqui. E vai replantar. Pessoal, tem muita gente perguntando ali. O Luquinha ajudou a gente aqui. Onde que eu compro o substrato da Forte? A gente tá falando de replante. Você vai comprar nas revendas. Você vai entrar na Forte Jardim, no site da Forte Jardim. www.fortejardim.com.br com TH, tá? E aí, lá, você vai entrar uma aba. Vai ter uma aba. Onde comprar? Clica naquela aba. Coloca a sua cidade ou o seu CEP. E lá, você vai encontrar todas as revendas mais próximas pra você encontrar o produto. Beleza? E aí, qualquer coisa. O Luquinha vai assessorando aqui. O Rodolfo também. O marketing tá aqui. A equipe de marketing aqui. Ajudando a gente nesse replante. Essa aqui sempre dá trabalho pra gente fazer o replante. Isso que é bom ao vivo, né? Vamos lá. A gente vai fazer o replante. Porque, olha essas raízes, né? Olha isso aqui. Tá vendo? Já não tinha mais espaço pra elas. Tá vendo? E aí, é importante replantar. Nesse caso, dessa simbidium, como que eu faço replante? Eu preciso tirar todo o substrato velho? Não. A raiz tá velha? Tá podre? Não. Não tem raiz podre aqui. Eu não preciso nem mexer com a raiz, que ela já vai desenvolver. Se eu quiser tirar um pouquinho do excesso, podar a raiz aqui de baixo, principalmente, eu posso. Mas, eu particularmente, no caso da simbidium, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Só colocar num vaso maior e plantar. Nesse caso, olha lá, coloquei um pouquinho de substrato, mas ficou muito alto. Sempre a planta tem que estar na mesma altura do vaso, tá vendo? Ela não pode ficar, né? Então, nesse caso, eu posso até soltar um pouquinho do substrato aqui em cima. Ó, essa aqui é a altura do vaso, é a altura que vai ficar a planta, certo? Eu vou colocando substrato em volta dela. Simples, simples. Orquídea terrestre é mais fácil ainda, né? É como se fosse uma planta, né? que a gente tem no jardim. A gente faz o replante. Põe a pedra no fundo do vaso, coloca o substrato, ó. Coloca o substrato aqui. Em volta. Pronto. Fazendo o replante aqui. Virando aqui pra vocês verem. Como que é fácil fazer o replante em uma orquídea terrestre? Não tem segredo. É isso aqui, ó. Você praticamente coloca ela e completa o vaso. Firma bem aqui em volta. Substrata o novo. Isso é importante. Tanto na outra orquídea, que é de árvore, quanto essa terrestre. Firmeza, né? Eu não posso deixar ela solta. Então, eu vou firmar bem, ó. Firmou bem aqui, ó. Ele vai descendo, eu vou colocando mais. E depois da regra, depois de um tempo, se ainda faltar, eu posso completar, tá? Posso completar sem problema nenhum. Certo? Simples assim, ó. Esse é o substrato, o replante. Esse foi o replante aqui de uma orquídea terrestre. Olha uma sapatinha aqui, ó. Que o vaso deu uma descida no substrato. O que eu posso fazer? Posso completar o vaso também, ó. Aqui, ó. Posso pegar e completar também. Uma outra orquídea terrestre, ó. Sapatinha no começo eu mostrei pra vocês, ó. Ó. Posso colocar em substrato aqui, ó. Tinha descido um pouquinho o substrato. Olha lá. Esse aqui não precisa nem replantar. O vaso tá bom. Tá grande ainda pra ela. Eu vou só completar aqui. Certo? Então, é isso. Orquídeas terrestres, né? Substrato mais fino. Como que eu sei se é terrestre ou não é? Olha o substrato. Olha a diferença desse aqui pra esse. Se na sua orquídea vem casca, ela é de árvore. Se vem uma que parece uma terrinha fina, aí ela é terrestre. Certo? Esse é o segredo. Nossa mesa tá ficando uma beleza. Assim que a gente gosta. Olha só. Mostra aí, Rodolfo. Pra vocês verem. Beleza? Então a gente fez esse replante. A gente fez essa bagunça aqui legal. Uma bagunça boa. Que todo mundo que gosta de planta gosta disso aqui, ó. Na prática, hein? Live Forte Jardim na prática. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre... Mais um detalhezinho que eu acabei esquecendo aqui, ó. Falei sobre rega de orquídea. E olha o que eu esqueci. O que é isso aqui? Se alguém conhece. Isso aqui é um tubetinho de flor. Geralmente você coloca florzinha, flor de corte aqui pra durar mais. Mas a nossa orquídea vanda, que eu fiz o replante aqui, ó. Que eu falei que é tão dependente de água. Olha só uma dica legal pra quem tem orquídea vanda. Se sua orquídea vanda tá com sede e você não tá conseguindo dar a quantidade de água que ela precisa. Uma das dicas que eu dei foi replanta com um cachepozinho desse e coloca o substrato. Segunda dica. Coloca um tubete com água. Olha só. Se quiser colocar o fertilizante aqui, você dilui mais. Dez vezes mais. Mas você pode pôr. Aí, olha. Vamos lá mostrar aqui pra vocês. Ó a raizinha de orquídea vanda. Ela é de borracha. Olha o que você faz aqui. Opa. Tranquilo aí, louquinha. Acontece. É só uma iluminação básica. Olha só. Mostra aí, Rodolfo. Pessoal. Tá vendo? A raiz da orquídea vanda, ela tolera viver assim, só dentro da água. Não totalmente, né? Não posso colocar essa planta inteira dentro da água, num balde de água. Você vai apodrecer. Mas parte da raiz, a pontinha da raiz, ela vai crescer dentro dessa água aqui. E aí ela vai desenvolver e vai ter água. Conforme ela vai crescendo, você vai abaixando o tubete. E pra uma mudinha dessa aqui, um tubete desse tá bom. Não fica tão bonito, mas é bem prático. Principalmente se você for viajar. Então, você quer deixar um pouquinho de água ali pra ela, uma reservinha. Ó que legal. Que bacana. Então, essa é uma dica pra sua orquídea vanda. É uma outra dica de rega ali, de reserva de água. Ela vai sugando a água daqui. Se quiser colocar fertilizante, vou repetir. Dez vezes mais. Porque a raiz vai ficar em contato com o fertilizante direto. Então, você dilui dez vezes mais o fertilizante, a recomendação lá. E aí você coloca aqui. E aí pode deixar a raiz direto no fertilizante aqui. Legal, né? Isso aqui é uma dica de rega pra orquídea vanda. Agora a gente pode falar um pouco de adubação. Vou limpar um pouquinho a mesa. Vou trazer um pouquinho mais só dos produtos aqui pra gente falar um pouquinho de adubação. Como que eu adubo minha orquídea? Como que eu faço adubação da minha orquídea? Quantas vezes posso adubar uma orquídea em árvore? O pessoal pergunta bastante. Pode, deve. Pode adubar. Se você deixar só a natureza adubar, vai demorar muito pra ela dar flor. A flor vai ser menor. Se você adubar, vai ficar bonita tanto quanto elas que estão no vaso. Então pode adubar a orquídea também em árvore. Uma orquídea é parasita? O pessoal pergunta muito. Ela puxa nutriente da árvore? Não. Senão ela não vivia num vaso desse, né? Ela não vai comer nutriente nenhum da árvore. Ela só usa a árvore como suporte. Ela é epífita. Então, ela só vai usar a árvore como suporte. E aí, por isso que a gente consegue manter elas nos vasos. E pra elas ficarem bonitas desse jeito, quantas vezes vocês acham que o produtor de orquídea adubo as orquídeas? Lá em Olambra, eu fui lá, é todo dia, várias vezes ao dia. Toda a água que a orquídea recebe, recebe com adubo. Claro, não precisa adubar orquídea todo dia, tá? E nem vão fazer isso, senão se vão queimar as suas orquídeas. Mas é importante adubar de tempo em tempo. Pelo menos a cada 15 dias eu preciso adubar minha orquídea. Tem gente que gosta de fazer toda semana. Cada semana eu uso um adubo diferente. Tem gente que gosta de intercalar adubos. Mas é importante adubar pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias. Aqui tem alguns adubos pra orquídeas. Esse aqui é o adubo em pó. Vamos falar desse adubo aqui pra vocês verem. Esse aqui é o adubo Peters. A mão suja mesmo, que é o mais legal. Peters. Esse aqui é o adubo americano, que é forte. Fez parceria com a Peters. Muita gente vê esses adubinhos em feira de orquídea, em potinho pequeno. Olha só, esse é o original mesmo da forte. Esse aqui é o adubo pra orquídea aqui. Peters. É um adubo azul. Americano esse adubo aqui. Adubo muito bom pra orquídea. Esse caso aqui é o 20-20-20 manutenção. Quando que eu vou usar esse adubo aqui? Eu fiz o replante agora dela. Então eu não vou adubar agora essa orquídea aqui. Vou esperar quanto tempo pra começar a usar esse adubo, por exemplo? Depois mais ou menos de um mês, 15 dias, um mês, que eu vi que ela enraizou bem. Pode adubar. E aí faz adubação 15, 15 dias com esse adubo aqui. Esse adubo tá em pó. Posso pôr ele direto? Não. Sempre na recomendação, olha lá, via fertilização ou via foliar. Na folha ou regando. Então como que eu uso esse adubo aqui? Ou eu vou usar um regador, né? Ou eu vou usar um pulverizador. Olha lá. O que que eu vou fazer? Vou pegar o adubo e vou diluir a água com uma colherzinha pequenininha. Rodolfo, dá um apoio aí pra mim. Aqui no fundo, olha lá. Acho que eu consigo pegar aqui. Live na prática é isso. Vamos na massa. Olha só. Colherzinha de café bem pequenininha. Aquela menorzinha. Tá vendo? Essa é a colherzinha de café. Eu vou pegar uma colherzinha de café rasa. Então não precisa encher demais também até o topo. Uma colherzinha de café em um litro de água. Então eu vou pegar um vidro pra vocês aqui pra mostrar esse adubo aqui que é bem legal. Pra vocês verem aqui. Vou envaziar um vidrozinho aqui desse pra vocês verem o adubo. Pra vocês verem a cor desse adubo aqui. É muito bacana. O vidrinho tá sujo, mas vamos lá. Pra vocês verem. Ó. Água. Claro que eu não vou usar esse adubo, né? Desse jeito com água suja, né? Só que eu tô mostrando pra vocês. Pra vocês verem a cor. Olha só. Esse adubo. Esse adubo aqui, você vai pegar e vai dissolver 100% do adubo, tá? Uma colherzinha de café em um litro, tá? Aqui eu tô colocando menos só pra vocês verem, tá? Então você vai diluir esse adubo, vai colocar num pulverizador, então você passa isso aqui pra um pulverizador, que aqui já tá pronto, né? Eu já preparei aqui. E aí você vai pulverizar esse adubo aqui, ó. Aonde? Na folha, nas folhas, nas folhas e nas raízes. Aqui, ó. Tá? Folha e raiz. Então é sempre importante, você vem, pulveriza a folha e as raízes. É assim que eu faço a adubação da orquídea. Só isso? Fácil. Ah, mas aí tem tantos adubos. Tem pra floração, tem pra manutenção. Se a orquídea tá sem flor, olha aqui, sem flor, manutenção. Olha lá a foto da orquídea sem flor aqui. Se ela tá com flor ou tá na fase de floração, tá com botões de flores, aí eu uso esse aqui. Certo? Então, com flor, floração. Sem flor, manutenção. E se eu tiver uma mudinha de orquídea? Uma planta, uma bebezinha. Que a gente fez o replante dela aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então vamos deixar as três fases da orquídea. Olha que legal. Crescimento. Olha as mudinhas aqui, ó. Tá vendo? Crescimento. Esse é o adubo que eu vou usar. Então, crescimento pra mudinhas, pra plantas pequenas. Manutenção pra plantas sem flores. E o floração pra plantas com flores ou prestes a florir. Essas são as três fases da orquídea. Ah, mas eu não quero usar assim pó. Tem muito, assim, tem um pouco orquídea e é muito pra mim esse adubo. Porque esse adubo rende bastante. Quais opções que eu tenho? Olha que legal. A Forte tem muitas opções pra vocês. Floração. Pronto pra uso. Tá pronto o adubo. É só você borrifar diretamente o adubo ali. Tá no óculos, né? Vamos pegar aqui, ó. Spray. Só borrifa diretamente, ó. O adubo nas suas orquídeas. Olha lá que legal. Na folha, na raiz ali. Pronto, ó. Prontinho. Prático pra você. Então tem esse adubo aqui pronto. Ah, eu tenho manutenção pronta? Tem também. Ah, eu gosto do líquido. Prefiro o líquido em vez do pó. Olha só. Tem o líquido também. Rende mais, né? Também. Olha que legal. Isso aqui vai fazer. Chega a fazer 12 litros. Então a gente tem o líquido também. Que é a manutenção. Então tem várias opções de adubo pra orquídea. Adubo em pó pra você diluir pra virar líquido. Ou adubo líquido pra você diluir também. E pulverizar. Ou até pronto uso pra sua orquídea. Escolha o adubo que você mais acha fácil. Ah, eu gosto do pronto uso. Que fica mais prático. Não, eu gosto do diluir. Tenho muita orquídea. O que ficar melhor pra vocês, tá? O importante é respeitar essas fases da orquídea. De crescimento, de manutenção ou de floração. Tá certo? Vou dar uma outra dica pra vocês de adubo, tá? Principalmente pra quem não tem tempo. Vou deixar esses aqui. Vou mostrar um outro adubo aqui pra vocês que existe também. Que é o adubo de liberação lenta. Esse adubo aqui é o coach, que o pessoal fala. Osmocote. Muita gente fala esse adubo aqui. E muita gente vê nas orquídeas. Quando eu tava replantando essa simbidion aqui, tinha um monte de bolinha de coach nela. É esse adubo aqui, ó. Esse adubo aqui é um adubo de liberação lenta. Então, se você não tem tempo de ficar adubando sua orquídea 15, 15 dias, toda semana, e você quer uma coisa mais prática, essa é a dica pra você, tá? Então, até a gente falou que o pai é iniciante. Comecei agora nesse mundo da jardinagem, nesse mundo da orquídea. Queria uma coisa prática pra adubar. Você pode pegar esse adubo, colocar aqui, ó. Com uma dosagem de uma colherzinha de café pra um vasinho desse aqui de orquídea. Eu já posso colocar... Até nessa que eu fiz o replante, eu posso colocar, porque ele não queima, tá? Ele não é de liberação lenta. Mesmo pra mudas novas, ele não vai ter problema nenhum. Poderia colocar esse adubo assim, ó. Ó, essas bolinhas aqui, ó, no cantinho do vaso. Posso colocar. Ou eu posso usar também um porta-adubo. O que é um porta-adubo? Aqui, ó. Uma cestinha. Que você coloca o adubo aqui dentro, ó. Você vai colocando aqui. Nesse caso, a gente vai pegar a medida certinha, né? Do porta-adubo. Ó, vou dar uma colherzinha praticamente. Até colocar duas se quiser. Posso até colocar duas se quiser. Não tem problema nenhum. Enche praticamente o porta-adubo. Coloca aqui, ó, essa tampinha. E o que eu faço? Eu espeto aqui. Eu vou espetar em outra aqui, ó. Ó. Espeta o porta-adubo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí o que eu faço? Eu rego aqui dentro, como se fosse um ralo, né? Aí a água passa aqui dentro, dissolve ali o adubo dentro da cápsula e vai liberando adubo todo dia para a sua planta. O único adubo granulado que eu posso usar para a orquídea é esse que tem uma... Que é amarelinho. Tem uma proteção em volta. Que é uma resina, uma cápsula. Aqueles adubos normais, granulados, né? Que você vê que são coloridinhos. Aqui ele queima a raiz da orquídea, tá? Eu queimei a orquídea já há muito tempo atrás, antes de fazer a agronomia, usando esses adubos convencionais aí para a orquídea, né? Que falava que a orquídea queimou tudo. Porque aqueles adubos liberam muito rápido e acabam queimando as orquídeas. Só pode usar adubo de liberação lenta, granulado, ou líquidos, ou em pó para você diluir. E aí você pulveriza ou rega sua orquídea. Certo? Ah, mas tem algum outro adubo que eu posso usar para a orquídea? Eu vou pegar alguns aqui. Pode ficar aí o Luquinha, que eu já levo alguns outros adubos para mostrar também. Voltei aqui. Bocache. Posso usar em orquídea? Pode usar bocache em orquídea? Pode. A gente gosta de usar só adubo orgânico em orquídea. Tem gente que gosta de intercalar, colocar o químico uma vez, depois o orgânico. O que é o bocache? Bocache é um adubo que traz a vida para o solo. Ele tem um cheiro de fermentado, né? Parece que ele tem melácio de cana, né? Esse aqui é um bocache. E ele tem vida aqui dentro, tá? Você vai pegar esse bocache aqui, uma colherzinha. A gente olha aqui qual que é a doa. Deixa eu ver. Orquídeas e bonsai. Uma colherzinha de café para vaso pequeno. Então, eu vou pegar um vasinho aqui, ó, do nosso sapatinho, que a gente não fez o replante. Vamos chegar aqui, Luquinha. Esse aqui é um vaso médio, né? Então, vaso médio, eu posso usar até uma colher de sobremesa. Mas aqui, ó, eu vou colocar uma colherzinha de café como se fosse um vasinho pequeno. Aonde eu ponho esse bocache? Eu não vou... Eu posso espalhar no vaso? Posso. Mas, geralmente, a gente coloca só assim, ó. No cantinho do vaso, longe da planta. Tá? Nesse cantinho aqui. O que que acontece? Vai começar a formar um bolor aqui. Fungo mesmo. Vai começar a bolorar isso aqui. Isso é bom. Porque esse fungo que tá aqui dentro desse bocache, ele vai entrar dentro desse solo e vai dar vida pra esse solo. Ele vai alimentar esse solo. Tem fungos que são bons pro solo. E esse bocache faz isso. E esse farelado que tem aqui, ele vai apodrecendo aos poucos e liberando esse adubo pra planta também. É assim que eu faço adubação com bocache. Tá? Coloco no cantinho do vaso desse jeito. Depois só rego ali. Rego e tá pronto a adubação. Posso usar bocache no mesmo dia que eu vou usar um adubo foliado, um adubo de manutenção? Então, se você for jogar esse só na folha e esse na raiz, pode. Agora, se você vai jogar os dois na raiz, aí não. Espera pelo menos um, dá um intervalo de uma semana entre um e outro. Coloca o bocache hoje. Na semana seguinte, você coloca esse aqui de manutenção. Vai intercalando adubos, tá? Outros adubos que podem ser usados por orquídea. Muita gente usa e às vezes não sabe se pode ou não pode. Posso usar enxofre na orquídea? Pode. Às vezes se a orquídea precisa de enxofre, pode usar. Não faz mal. Posso usar fosfito, que é fosfito de potássio em orquídea, que ajuda a melhorar a floração, deixa a planta mais rústica, mais firme contra pragas e doenças? Pode. Posso usar equilíbrio? Esse aqui é legal falar um pouquinho. O pessoal fala muito de flores que às vezes começam a formar e secam. Ou as flores, botõezinhos de flores de orquídea começam a formar e caem. Geralmente é falta de cálcio. Mesmo com a adubação que você faz, às vezes falta um cálcio. Aí você pega esse equilíbrio, vem no frasquinho também, que nem a gente mostrou aqui o frasquinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Você vai diluir esse equilíbrio. Uma tampinha, em um litro de água também. Vai colocar num regador e não vai jogar na folha da orquídea. Você vai colocar só no substrato, sem jogar na folha. É cálcio. Isso aqui é branco. Se você jogar na orquídea, vai ficar branca a folha. Então, é isso aí. Praticamente, que a gente tem que usar pra adubação. Tem vários adubos, tem várias opções. Se tiver dúvida, é só entrar em contato com a gente. Manda uma mensagem ali pelo Messenger. Quem tiver Instagram, pelo Direct. Se quiser mandar um e-mail pra gente, fazer uma ligação. A gente tá à disposição também pra ajudar vocês. A gente sempre ajuda quem precisa. Quem tiver alguma dúvida também. Falamos, então, de replante, tipo de substrato, ambiente, rega, adubação. Praticamente de tudo. Falta só uma coisa. Pragas e doenças. A orquídea, às vezes, fica doente. As orquídeas ficam com pragas. Vamos lá, Luquinha. Filma aqui pra gente. Essa aqui é a pontinha dessa folha. Tá vendo aqui essa simbidium? Tá com o início de ataque de fungo aqui. O que eu posso fazer? Se for só na pontinha, às vezes uma poda já resolve, né? Posso pegar aqui e podar. Ah, vou podar aqui. Resolveu. Parou. Ah, não. O fungo continuou avançando. Ó, tem mais manchas aqui. Aí eu tenho que passar um fungicida. São fungos. São manchas de folhas, né? Então, mancha de folha, eu vou usar fungicida. Vou pegar algumas outras. Espera aí, Luquinha, rapidinho. Já volto. E aí a gente vai falar sobre pragas e doenças. Voltando aqui. Abriu um espaço, né, Lucas? Senão, daqui a pouco, não tem nem espaço pra filmar mais. Ó. Aqui eu trouxe algumas manchas em folhas. Olha só. Fungos em orquídeas. Manchas de folhas. Tá vendo aqui, ó? São fungos. Vou mostrar uma outra aqui, ó. É mancha na folha. É fungo. Então, eu preciso tratar com fungicida. Então, eu vou pegar aqui um fungicida. Esse aqui é uma carecida. Olha só que legal o nome. Fala. Fungicida. E tem a foto das manchas. Olha só. Tá vendo? Eu vou usar um fungicida pra tratar fungos em orquídeas. Manchas em orquídeas. Isso é fungo. Isso eu trato com fungicida. E se eu tiver problema da folha, enrugar, enrolar, é menos comum de acontecer em orquídea. Mas a folha fica enrolada, o broto novo também fica enrolado e não cresce, não desenvolve. É ataque de ácaro. Aí eu uso um acaricida, se precisar. Se tiver acontecendo isso com a de vocês. E se eu tiver um bichinho? Nesse caso, eu nem vi o que foi. Só vi a folha comida. Olha lá. Tá vendo? E aí, o que é isso aqui? Esse problema aqui é um bichinho, um inseto, uma lagarta, um besouro. Às vezes pode ser lesmo, caramujo. Aí tem que aplicar um lesmicida. Mas, na maioria das vezes, a gente tem insetos, lagartas. E aí é inseticida. Mas a pior praga que tem na orquídea... Eu ia falar praga antes de falar. A pior praga que você tem na orquídea é coxonilha. Coxonilha, às vezes... Vamos ver se a gente consegue ver alguma com coxonilha. É difícil de ver. Vou mostrar uma que, às vezes, dá. Quem sabe a gente acha alguma aqui. Não falei que tinha? Ó. Vou mostrar aqui. Vou virar aqui, Rodolfo, pra ficar mais fácil pra você. E eu nem tinha visto, hein? Ó. Às vezes tem, ó, em algumas orquídeas, embaixo dessa pelinha seca aqui, ó. A gente tem coxonilhas. Tá vendo esses bichinhos brancos aqui? Consegue ver, Rodolfo? Conseguiu filmar aí? Ó, tem uns bichinhos. Se você passar a unha, ó. Tá vendo? Sai, ó. Isso aqui são... Ó, aqui tá ficando a minha ponta da unha. São coxonilhas. Coxonilha a gente combate com inseticida. Então, olha só o tanto de coxonilha que tem aqui escondidinha. Você quase que não vê. É normal das catleias terem coxonilhas aqui embaixo, hein? Ó, eu não tinha nem visto, mas, ó. Tem bastante ali embaixo também, ó. Tá vendo? E esse escuro que causou aqui foi ela que foi consumindo, ó. Foi machucando a orquídea. Ó, tem algumas bem pequenininhas aqui também, ó. Tá vendo? Vou destacar ela, você vai ver que vai ficar vazio sem nada, ó. Tá vendo? Tão secas. Então, acho que já foi aplicado o produto e já morreu. Mas isso aqui são coxonilhas. Vou mostrar aqui o inseticida ou mata-coxonilha. Vai matar coxonilha, que é a principal praga, né, da orquídea. Certo. Vou pegar o mata-coxonilha aqui, ó, pra vocês na tateleira, pra vocês verem que também tem uma opção, ó. Específico. Mata-coxonilha para as coxonilhas, pra combater coxonilhas. Beleza? Agora, pessoal, agora a gente pode até, se quiser, sentar às vezes numa cadeirinha ali, a gente pode sentar aqui, a gente pode tirar as dúvidas, pegar o celular na mão mesmo, né? Então, a gente vai pegar uma cadeira aqui, vai sentar um pouquinho, pegar o celular na mão, tirar as dúvidas de vocês aqui sobre orquídeas. Certo, pessoal? A nossa live era essa a intenção nossa, de fazer uma live prática. Muita gente tinha dúvida. Ah, como que eu faço um replante, como que eu adubo, como que eu trato pragas e doenças. E aí, nada melhor do que fazer isso, ó. Fazer isso aqui, ó. Colocar a mão na massa, né? Quem gosta de orquídea, que gosta de planta, gosta de fazer isso aqui. Então, essa foi a nossa live prática. Vamos terminar ela com... Tirando dúvidas de vocês. Vamos deixar tudo desse jeito mesmo aqui. Vamos pegar aqui, uma cadeirinha aqui, sentar um pouquinho. E agora vamos virar aqui. Virando aqui a câmera. Opa! Olá, pessoal. Zé Paulo, representante assistindo. Lu, tudo bom? Lu, e tu? Tudo bem, Lu? Um abraço pra vocês. Velha Moraes. Onde acharam os produtos? Vilma perguntou. A gente falou no meio da live. É só você entrar no site da Forte Jardim. Forte com TH, tá? Ó, Forte com TH. F-O-R-T-H. Fortejardim.com.br. Aí lá você entra e coloca o quê? Você vai colocar... Tem uma aba no site onde comprar. Clica nela. Clicou nela, tem um campo que você colocar a cidade. Você coloca a sua cidade ou o CEP. E lá vai encontrar todas as revendas mais próximas. Beleza? Então você consegue encontrar os produtos. Legal, o pessoal gostou. Com a mão no substrato. É isso aí. Muito legal. Um abraço, Karina Regonato. Um abraço pro Lucas também. Então é isso aí. Obrigado. O pessoal gostou. Bacana, Mari. Sou fã do seu trabalho. Adorei a live. Amanda live. Pessoal, agora vamos olhar algumas dúvidas. Se vocês já mandaram, a gente não estava vendo as dúvidas. Aí a gente vai começar a olhar as dúvidas agora. Então se tiver alguma dúvida, pode passar. Aqui, ó. Qual é a diferença entre fertirrigação e via foliar? Fertirrigação é você diluir o adubo, colocar num regador e você regar. Fertirrigação. Fertilizante com a irrigação. Você vai diluir o fertilizante, colocar num regador e regar. Geralmente você demora mais tempo pra adubar. Você vai colocar bastante adubo no substrato. Você vai adubar a cada 15 dias. Quando é foliar, você vai usar um pulverizador pra jogar nas folhas. Tá? Então essa aqui é onda forte. Você pulveriza as folhas das orquídeas. Isso é foliar, né? E com o regador é fertirrigação. Legal. Esclarecedor. Como usar o mata-coxonilha nas folhas direto? De quanto em quanto tempo? Tem que ser na sombra? Tatiana Borges perguntou. É seguinte. O mata-coxonilha, todo inseticida, adubo, é bom colocar quando? Nas horas mais frescas do dia. Final da tarde, no começo da manhã, você pode utilizar o fertilizante. Pode ser na sombra? De preferência, não no sol quente, com certeza. Maria Feliciano, um abraço pra esposa. Gostou também de cuidar na prática das orquídeas. Depois ela vai pôr mão na massa lá também. Boa noite. Uso forte flores. Não 11 horas, outras flores. Vamos ver aqui. Aqui minha casa, grilos estão comendo a folha. Se grilos estão comendo a folha, você entra com forte inseticida, tá? Que aí ele vai resolver. É um inseto. Comprei uma catleia e a folha vem escura. É podridão negra? Precisaria ver a foto da mancha pra poder ver o que é. Mas geralmente, quando a folha vem escura, pode ser um fungo. Aí é bom tratar com forte fungicida. O Diogo Fernando pergunta assim, se usar o Bokashi e usar defensivo químico, isso é ruim pro Bokashi? Se você usar fungicida, sim. Porque ele é um fungo. Ele vai trazer um fungo pro substrato, ele vai ter fungos ali dentro. E se você passar um fungicida, você vai matar o fungo do Bokashi, que é o fungo bom. Então, na verdade, o fungicida a gente nunca põe no substrato, né? A gente coloca sempre nas folhas. Então, se você jogar o fungicida na folha, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, pode utilizar o produto se você precisar controlar alguma doença. Inseticida não tem problema algum. Usar com Bokashi não vai afetar o Bokashi, não. Simbidium, como eu faço pra florir? Eu falei dele aqui, mostrei o replante. Um dos passos é replantar e colocar num vaso maior, né? A gente falou dele, a gente replantou. Vou tentar mostrar ele aqui pra vocês aqui, ó. Colocar num vaso maior, olha lá. Tá vendo? Um vaso pequenininho, a gente colocou num vaso maior. Isso é uma das coisas. Só que se imidium precisa de frio. Então, se você tá numa região quente, e aí não faz frio nenhuma época do ano, aí o que você tem que fazer? Tentar mandar essa orquídea pra algum amigo. Tô brincando, mas é... Dificilmente ela vai florescer, né? Olha uma outra opção pra você aí, ó. Que tem... Que é simbidium, gosta de simbidium. A mini simbidium, né? Simbidium pequenininha. Ela tem flor menorzinha e precisa de menos frio pra florescer. É uma opção. A Erika, da Orquídea Companhia, lá de Roadshop de Itu, falou que essa aqui é uma orquídea que precisa de menos frio. Claro que se for numa região que é sempre quente, vai ser difícil, tá? De ela florescer. Vamos lá, vamos passar mais um pouquinho. Tem um vaso de barro com sapatinho gigante. Não desenvolve. O que que eu faço? Você tem um sapatinho, a gente mostrou, é aquela orquídea que dá uma florzinha como se fosse um sapatinho, de criança, né? Aquele pequenininho. Não desenvolve. Dá uma olhada se tá adubando, se não estiver adubando. Use o Forte Orquídeas que a gente mostrou. Se perdeu essa parte, volta na parte de adubação. Pode usar o adubo de liberação lenta pra ela também. Faz adubação. Se tiver com falta d'água, molha um pouco mais. Ambiente. Às vezes, né? Se o ambiente tá muito escuro, tá muito escuro, coloca no lugar que pega bastante claridade. O sapatinho gosta de bastante claridade, tá? Pra poder desenvolver. E verifica se não tem coxonilha na raiz, tá? Sapatinho, às vezes, não desenvolve, não desenvolve, não desenvolve. Aconteceu isso quando eu tava na casa dos meus pais ainda. A gente cuidava muito de orquídea. A gente tem muita planta em casa, né? Que a maioria das orquídeas vieram da minha avó. E um sapatinho em casa não desenvolvia. E eu também percebi que não tava desenvolvendo. O que que eu fiz? Fui replantar. Tirei ele do vaso. Quando eu tirei, na raiz só tinha coxonilha branca. Então, verifica se seu substrato... Tenta cavar um pouquinho ali o substrato e vê se não tem coxonilha branca na raiz. Se tiver, passa, lava, replanta. E aí você passa um produto pra matar coxonilha também. Vamos lá. Outros assuntos não de orquídea, hoje a gente não vai tirar dúvida, tá? O pessoal perguntou de limoeiro, perguntou de outras plantas. Infelizmente, hoje o foco é em orquídea. Mas em breve a gente faz uma de frutas, a gente faz outras lives práticas também, tá, pessoal? Boa noite, comprei uma catleia e as folhas vieram e comprei uma chapreta, né? Passa fungicida, tá bom? E aí o forte fungicida vai controlar. Ganhei uma orquídea, veio numa cestinha sem nada, só raízes. Se veio só raiz, ó, vou mostrar aqui pra vocês, já falei o belo, né? Mas, vou pegar uma orquídea aqui, ó. Ó. Opa. Assim tá bom pra vocês? Ó. É uma orquídea vanda, provavelmente é uma orquídea que você tem que estar num cestinho. O que que você pode fazer? Essa que tá no cestinho, assiste a live de novo se você perdeu, você pode colocar substrato dentro, ó, dela, fazer um replante e deixar algumas raízes aéreas. Se você quiser ainda, você pode usar essa dica que a gente falou, de colocar um tubetezinho aqui, ó, pra manter mais úmido ainda. É uma orquídea vanda, provavelmente a orquídea que você ganhou. Com o bater caramujo, aí você passa um lesnicida, tá? Pra utilizar, pra resolver. Minha orquídea tá coxonilha? Usa forte, mata a coxonilha ou inseticida. A gente falou, o óleo de nin funciona, serve pra quais doenças? O óleo de nin é mais inseticida. A forte tem óleo de nin também. Deixa eu pegar aqui um. A prateleira, ó lá. A forte defende óleo de nin. Então ele tem, a gente tem óleo de nin também. Ele não pega fungo, ele pega pulgão, coxonilha, pega lagarta. Então esse você pode usar como inseticida. Mancha pequenininha? Pode ser fungo também, né? Vamos procurar aqui. Litoral, qual a melhor orquídea pra ter? Litoral geralmente é uma região mais úmida, quente. A maioria das orquídeas vão bem, tirando a simbidium, né? Que a simbidium não vai florescer aí, porque é muito quente. Mas você pode usar, você pode ter catleia, você pode ter todas essas que eu mostrei aqui pra você, sapatinho. Você pode ter orquídeas em geral. Orquídea gosta de umidade. E aí no litoral é úmido, então com certeza você pode ter muito orquídea aí. As orquídeas que estão no pé de árvore da goiaba, posso colocar no vaso? Ela vai sentir alguma alteração? Sim, pode trocar de vaso, tirar da árvore e colocar no vaso, sim. Geralmente a goiaba solta aquela casca dela, então ela deve estar soltinha no vaso, no caule da goiabeira, então vai ser fácil de replantar. Pode replantar sem problema nenhum. Tenta não quebrar muita raiz e manter mais a sombra, que nem a gente falou. Coquedamas de orquídeas, tem alguma espécie que mais se adapta? Coquedamas geralmente ficam um pouco mais úmido, então uma das que eu mais recomendaria seria a falenopsis, né? Seria essa orquídea aqui, que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Esse tipo aqui, ela vai muito bem. Mas posso usar outras orquídeas? Posso, claro. Mas essa eu gosto de bastante umidade, então geralmente a gente coloca no musgo, né? E está sempre borrifando, está sempre mantendo úmido. A falenopsis é uma boa opção pra coquedamas. Vou tirar um pouquinho mais de dúvidas de vocês. Ó, aqui em Curitiba, simbidium amam. As minhas estão começando a abrir. Aí é frio, né? Então, aí privilegiado aí quem mora em Curitiba, né Simone? Que com certeza vai ter bastante flor aí da simbidium. Pessoal do Rio Grande do Sul também, eu vi cada orquídea linda lá, simbidium florida, com cachos e cachos de flores, porque faz frio e elas gostam muito. Simbidium floresce na sombra ou precisa de sol, sol pleno ou não? As simbidium, elas são de folhas mais finas, né? A gente falou lá no começo. Elas geralmente precisam de mais claridade. Então elas, não sol direto, mas uma claridade maior, tá? Então essas simbidiums, assim, elas gostam de mais claridade. Não é uma regra geral, mas folhas mais finas toleram mais, precisam de lugares mais claros, com mais, ou sol da manhã, ou bastante claridade. Plantas de folhas mais largas, que nem a Phalaenopsis, que a gente mostrou ali, elas precisam de mais, menos, elas vivem com menos luz, né? Que a folha mais larga capta mais luz. Uma regrinha geral ali. Água com cinza é bom pras raízes? Água com cinza vai ter um pouco de potássio ali, mas assim, eu recomendo mais o fertilizante, que vai ter muito mais coisa que ela precisa, tá? Fungicida pode passar nas folhas ou na raiz também? Nas folhas, não passa na raiz, não precisa passar na raiz, porque da folha, ele vai até a raiz. Então ele caminha dentro da planta, devo regar de quanto em quanto tempo? Se o vônei, não existe uma regra. Depende do lugar que você está, se o vaso é de barro, se o vaso é de plástico. Então não existe uma regra. Eu não posso colocar num calendário e falar, eu rego minha orquídea uma vez por semana. Rego a sua orquídea, por exemplo, uma vez por semana e coloco a mão no substrato. Ela secou em três dias. Eu molho de três em três dias. Ah não, ela dura uma semana molhada. Então rego uma vez por semana. Então depende muito do tipo de substrato que você está e o vaso. Se o vaso é de plástico, molha menos. Se o vaso é de barro, molha mais. O Diogo perguntou, se eu encontrar coxilina em raiz, devo separar dos demais? Sim, sim. Qualquer tipo de praga que você viu numa orquídea, a gente faz o tratamento dessa, faz um espacinho da ala de recuperação, pega as orquídeas que estão com praga, com doença, você separa elas. Trata com fungicida, com inseticida. Depois que elas estiverem 100%, volta para o lugar que elas estavam. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. Minhas orquídeas estão no PDP, elas amam. Legal, só um comentário da Luciana. Falem que a atleta se adaptam a um sombrite 50%. Uma regra que eu uso em geral, se você tem sol direto, pode colocar em média de um sombrite 70% para a maioria das orquídeas, porque é muito sol, muito quente, então quebra com sombrite 70%. Se você pegar um lugar que não pega sol todo dia, só uma parte do dia, mas está queimando suas orquídeas, coloca um sombrite 50%. Geralmente essa regra funciona legal. Mas precisa observar, tá? Para a brotação, qual mais é indicado? O forte orquídeas, o adubo, forte orquídeas e manutenção. Se for uma muda, o crescimento é excelente para a brotação. Forte orquídeas, crescimento, que é o que você usa para a muda. Posso usar bocache em outras plantas? Pode, pode usar em horta, em flor, em todos os tipos de plantas, sem problema nenhum. Posso utilizar os moco, no transplante de orquídeas? Pode, até coloquei em uma delas aqui, eu coloquei ali por cima do vaso, pode usar misturado com substrato por cima, pode, o osmoco, o forte coach, pode usar no replante, sem problema nenhum. Certo? Vou mostrar aqui, essa orquídea aqui, olha ali o coach, as bolinhas ali, está vendo? Eu coloquei, fiz o replante, já coloquei. Esse pode colocar. Outros adubos, eu espero a planta enraizar. O de liberação lenta, não tem problema nenhum colocar ele ali. Olha o outro, o outro que a gente colocou, o coach, está vendo? Colocou ali, sem problema nenhum. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Amarelamento na folhagem, qual produto? Geralmente é falta de adubação. Entra com forte orquídeas, com a linha de orquídeas, adubo para orquídeas. Deixa eu ver se embidem na sacada, elas pegam o sol da tarde, tem algum problema? Se o sol da tarde é pouco tempo e não está queimando as orquídeas e elas estão bonitas, deixa ela ali. Agora você perceber que elas não estão desenvolvendo, que as folhas estão queimando, aí realmente a gente precisa tomar cuidado e mudar de lugar. Orquídea grafete, orquídea grafete eu não mostrei, mas ela é de terra, ela é terrestre. Então é aquele substrato mais fininho que a gente mostrou ali. Vamos pegar aqui. Acho que é isso. A gente respondeu várias dúvidas. Muito obrigado por terem participado dessa live prática. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais uma dúvida ou outra que a gente vai tirar dúvida. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço também a toda a equipe que ficou aqui com a gente num pré-feriado. Lucas do Marketing, Rodolfo do Marketing, estão ali, lembrando. Bacana. Obrigado pela força aí, pessoal. Pessoal, a gente vai encerrar. Vou tirar só mais duas dúvidas que vem aqui. Dá para fazer uma trouxinha com gase para colocar o coach? Pode fazer também. Posso dar uma coxonilha em qual horário? Horário mais fresco do dia. Pessoal, obrigado, tá? Valeu pela força. A Forte Jardim agradece. Qualquer dúvida que tiver, contem com a gente. Façam os cursos também, tá? A Academia Forte Jardim. Quem não fez, entra no site da Forte Jardim, fortejardim.com.br e lá na página inicial, no canto direito em cima, vai estar escrito assim, acesse a Academia Forte. Clica lá. Se cadastra, né? Faz um cadastro. Entra e lá tem um curso de orquídea. É praticamente isso que a gente falou aqui rapidinho, uma hora e pouquinho. É um curso inteiro sobre orquídea. Assiste os vídeos sobre regas, sobre adubação, sobre pragas e doenças e gera um certificado para vocês no final. Faz uma provinha e tem certificado também. Então, pessoal, o pessoal gostou? Amou? O pessoal está pedindo live para a Rosa do Deserto? Vamos fazer mais pra frente, com certeza. A ideia é fazer mais lives práticas assim como essa. Se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos, tá? Depois de terminar a live, compartilhem lá essa live pra gente ter bastante visualização também e a gente continuar fazendo esse trabalho que a gente faz. Tá bom? Obrigado. Um grande abraço pra vocês. Um excelente feriado pra vocês. Curtam bastante o feriado. Cuidem das suas plantas. Vivam seu jardim. Que esse é o nosso lema. Viva seu jardim. Grande abraço a todos.